Ele não quer que a pessoa pense, raciocine, o que ele quer é que a pessoa sinta. O diabo se apressa para que o ser humano não use o intelecto ou exercite a sua capacidade de raciocínio. Ele faz isto porque sabe que é vencido no momento em que o ser humano descobre o potencial que tem. O diabo não quer que a pessoa raciocine para que conheça a verdade, a fim de que esta verdade a liberte.